Oi gente, tudo bom com vocês? Olha o barulheiro da meninada ali, gente, assustaram aqui eu conversar aqui dentro da baia. Estamos aqui mais uma vez, gente, vou conversar aqui um pouquinho com vocês, espero que vocês estejam todos bem, tá? Volto aqui novamente para tirar algumas dúvidas, vocês sempre estão me fazendo perguntas, né? E teve gente que falou assim, Marlene, faz um vídeo, o qual você fez aí, acho que, quase uns dois anos atrás, né? Que eu expliquei muito sobre o Hipercol, né? É o nosso queridinho aqui, gente, ó. É o meu queridinho aqui das minhas criações, tá? E é o que salvou as minhas criações na época, né? Que eu comecei a usar por conta própria, tá bom? E nesse vídeo, pessoal, eu relatei sobre as minhas criações, já falei para vocês várias vezes que eu sempre criei frangos para vender, né? E só que eu tinha época que eu tirava ali mais 80, 100 pintinhos, né? E cuidava, eu sempre cuidei muito bem, cuidado, né? Mas eu começava a perder, começava a perder, perder, perder. E dessa quantidade, gente, de quase 100 pintinhos, mais ou menos, eu conseguia salvar ali uns 30, né? 30, 35, 38. E sempre conversando com os veterinários, né? Me indicavam muitos medicamentos, né? E nunca tive, assim, bom resultado, tá? E aí, por conta própria, né? Eu comecei a usar, fiz um teste, né? Com o Hipercol, porque o que eu via que o pintinho tinha, gente, eu percebia que era um verme, né? Era um verme que se alojava no pulmão dos pintinhos. E esse verme que se aloja no pulmão, gente, ele faz com que o pintinho, ele atraia um monte de doenças. Porque o pintinho, ele é muito frágil, né? Nos primeiros dias de vida dele ali, ele não tem resistência nenhuma, né? Nós que criamos aí, a gente sabe disso, né? Então, tem que ter todo um cuidado com eles, né? Então, eu comecei a administrar, nos primeiros dias de vida, o Hipercol. Fiz um teste, certo? Gente, e eu nunca mais perdi pintinhos, tá? Por esse motivo, não. O que que acontece? Devido a essa bactéria, a gente fala um micro-organismo, né? Uma bactéria, não sei se é essa a palavra certa que eu falei de micro-organismo, né? É uma bactéria, né, gente? Que ela se aloja ali no pulmão, ela dá uma variedade de sintomas no pintinho. O pintinho dá falta de ar, o pintinho dá diarreia branca, dá infecção pulmonar, dá infecção intestinal, né? Então, é uma bactéria que ela se aloja e ela vai trabalhando internamente em todos os órgãos das nossas aves, né? E, gente, o que salvou a minha criação foi isso daqui, tá? Comecei a usar e eu falei ali nos vídeos que eu comecei, no vídeo anterior aí que eu fiz já quase dois anos atrás, né? Já fiz mais vídeos falando sobre o Hipercol, que é um medicamento muito bom. Marlene, é pra aves? É o Hipercol próprio pra aves? Não, gente, ele não é próprio pra aves, não, tá? Tô aqui mostrando porque é um produto que eu uso e é muito bom. Não tô fazendo propaganda, assim, pra ganhar alguma coisa porque eu não ganho nada por isso, tá? A única coisa que eu quero é que, assim como eu tenho sucesso na minha criação, tenho bons resultados com algum medicamento, eu mostro pra vocês pra que vocês consigam também. Recebo muitas mensagens, né, de pessoas que falam pra mim, Marlene, eu tô perdendo muitos pintinhos, eu tinha 60 pintinhos, já perdi mais de 20, já perdi mais de 30, né? Então, tem todo um cuidado ali, gente, principalmente nos primeiros dias de vida, tá? Na lição aqui, querendo sair da baia. Tem todo um cuidado, pessoal, é muito essencial esses cuidados aí nos primeiros dias de vida. O Hipercol com 4 ou 5 dias de vida, a vacina Newcastle, né? Percebeu que o pintinho tá começando algum probleminha, administra um antibiótico também, que eu uso aqui também pra mim, que é muito bom, né? Eu tenho usado aqui na minha criação, pra mim tem dado ótimo resultado também, né? Que é esse daqui, tá? Eu já compro de litro, pessoal, não dou muito não, gente, isso daqui dá pra bastante tempo, tá? Ah, mas enche a criação de medicamento, não, não é isso, tá? Eu compro esse daqui e pra mim dá pra muito tempo, acredito que dá pra mais de ano, tá? Porque aí eu compro e eu esqueço. Esse daqui eu compro pela internet, gente, porque sai um pouquinho mais em conta, tá? E aqui na minha cidade, eu não encontro ele fácil, às vezes eu procuro. Tem uma cidade que nem vende, eu já procurei em todo lugar, não encontro. E numa outra cidade aqui minha, né? Que é o meu município, eu só encontro de vidrinho pequeno. Então, às vezes eu compro, né? Quando eu não tenho, eu compro. Mas aí, quando eu compro desse daqui de um litro, eu fico aí mais de ano, né? Sem precisar de comprar. Como eu tenho sempre muito pintinho, vocês sabem, né, gente? Eu tô aqui, acho que quase com uns 400, tem mais nascendo. De pintinhos até, esses dias atrás eu falei pra vocês que eu tinha uns 300, tem mais, gente. Tá? Já nasceu mais outra remessa aí, já tá nascendo mais, graças a Deus, né? Então, é isso daí, gente. O que vocês fazem? Coloca, gente, num conta-gota. Pode ser de qualquer vidrinho que seja conta-gota, ó. Tá? De dipirona, de um outro medicamento aí, né? Esse aqui é de bucrofema. Você pode tá administrando ali no biquinho do pintinho, tá bom? Então, é isso daí, gente. Então, é muito importante esses cuidados, tá? É muito importante. Isso daqui abrange vários tipos de vermes, de bactérias, gente. Que dá a diarreia branca, que dá a diarreia, às vezes, até com sangue, né? Que tem gente que já falou aí pra mim. Então, isso daqui é muito bom, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui, eu vou mostrar esses pintinhos aqui pra vocês. Esses daqui, gente, é a baia que vocês viram ali, que eu lavei, que eu joguei cal. Vocês ainda falaram assim pra mim, Ah, mas eles estão bicando cal, não vai fazer mal pra eles? Eu falei, não, não vai fazer mal, não, gente. Realmente não fez mal, mas esses daqui já são outros, tá? Os que estavam aqui, que eu falei pra vocês, que eram bastante, que eu ia levar pra uma baia maior, já levei. Eu vou mostrar pra vocês também. E esses daqui já são outros que eu coloquei aqui. Então, essa baia, por ser menor, eu desocupei ela, coloquei os que estavam aqui na baia maior, e já trouxe outro lote de pintinhos pra cá, né? Que é um pouco menos. Eu acredito que deve ser aqui uns 70, uns 70 e poucos pintinhos, né? E aqueles uns que eu mostrei pra vocês, é 90, 90 e poucos pintinhos, tá? Que eu tinha colocado aqui, que eu mostrei, que eu tinha jogado cal aqui pra desinfetar a baia, tá bom? Então, gente, não esqueça, tá? Que isso daqui é o essencial pros primeiros dias de vida dos pintinhos, tá bom? Marlene, pode dar pra galinha? Pode, gente, mas... Se eu tiver realmente necessidade, eu faço o processo com elas, gente, uma vez anualmente, tá? Uma vez no ano, na época que as galinhas estão trocando de penas, tá? Por quê? Porque aí, gente, os ovos dela, você não precisa de pôr chocar, porque pode ser que mate o embrião, tá? Então, não é bom colocar pra chocar. Até mesmo pra consumir, gente, nos primeiros dias não seria muito bom. Pega os ovos, cozinha, fornece pros pintinhos, pros frangos que você tem. É bom fazer isso daí anualmente. Assim como a vacina a gente faz anualmente, essa vermifugação é bom estar fazendo anualmente também. Então, eu faço uma época que elas estão na muda de pena mais forte, pra que naqueles dias que a gente fazer isso, gente, a gente não consuma os ovos e nem tire os ovos pra pôr pra chocar, tá? É coisa aí de uma semana, gente. Vocês fizeram isso, colocou na água, né? Espera aí uns oito dias, mais ou menos, né? E depois já pode consumir os ovos. Mas, como eu falei, fornece os ovos pros frangos e pros pintinhos aí, que vai ser muito bom. Eles vão agradecer, tá? Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, gente, essa outra remessa que eu trouxe, tá? Agora estão tudo assim, né? Folgadinho aqui. Eu trouxe eles pra cá, pessoal. Eles ainda estão dormindo dentro da caixa. Tirei o puleiro daqui, né? Mas eu já vou trazer de volta. Daqui uns dias eu já trago de volta, tá? Porque por agora eles dormem ali, já montou ali dentro da caixa, tá? Aqui tem lâmpada, ó. Mas a lâmpada tá ali pra eu poder aquecer eles se tiver necessidade. Sempre de manhã eu acendo ali a lâmpada um pouquinho. Porque aqui tá muito quente, pessoal. Na minha região tá muito quente. Tanto que, ó, tô até casazinhas abertas aqui. Né, meninada? E aí, ó, pra vocês verem que lindeza que estão, ó. Tão muito bonitinhos, ó. Ali tem uma remessa de um pouco menor, menor não, é, menos, né? Mas só um pouco maior. É uma remessa de menos, né? Menos pintinhos, menos franguinhos, né, gente? Aquilo ali já tá quase no ponto de eu soltar ele. Ainda não soltei devido a eu estar com bastante frango aqui no cercado, né? Olha aí pra vocês verem que lindeza que tá. Então é isso daí, gente. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então essa baia é a baia que eu tinha jogado o cal aqui, né? Tirei, limpei, lavei novamente, gente. Já tá com três dias que eles estão aqui. Porque eles sujam bastante, né? E vou levar lá pra vocês verem. Gente, os pintinhos aqui estão com vinte e oito dias, tá? E vou levar pra vocês verem os que estavam aqui, que eu passei lá pra outra baia, tá? Como que eles estão bonitos também. Aqueles lá já tá com trinta e... Acho que tá com trinta e dois dias uns nos outros, gente. Porque foi um lote, assim, que saiu pertinho um do outro. Tá bom? Então é isso daí, ó. A nossa medicação é essa, gente. É o que eu mais uso, né? E uso também, gente, a Vitagold aqui na água. Esse bebedouro tá pequeno pra eles, porque são bastante, né? Já tá. Enchi aqui de manhã, tá? E eu venho no meio do dia colocar novamente, né? Daqui um pouco já coloco água pra eles novamente. E tá aí, ó. Tá uma lindeza a nossa meninada aqui. Deixa eu pegar um pintinho aqui, gente, desses daqui e mostrar pra vocês. Tem um aqui que não tava muito bonzinho. O que que é essa infecção que eu falo que se transforma nos órgãos internos deles, né? Acaba afetando os órgãos internos e se torna uma infecção, tanto pulmonar como intestinal. Deixa eu ver se eu consigo, ó, pegar um aqui que eu vi que não tava muito bem. Olha aqui, ó. Em outros vídeos, já tem vídeo, gente, que eu mostrei isso daí, tá bom? A gente tem que tá bem, assim, ser muito observador, tá? Nas nossas aves. Aqui, ó, que eu observo. Aqui, ó, ele tá com o olho... Aqui em volta do olho dele tá bem azulado, tá? Ele tá bem azulado aqui em volta do olho dele. Tem alguns que dá pra gente ver até melhor. Fica bem azulado em volta do olho. Deixa eu não tô nem mostrando direito aqui, gente. E aí, o que que acontece? Eu percebo que o pintinho não tá bem, tá? Em volta do olho dele tá bem azulado. Tanto aqui no olho, como aqui, ó. No bumbumzinho dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha aqui, ó. Aí, vocês vão me falar assim, Ah, Marlene, mas isso daí é de... É do imbiguinho dele que não sarou direito, tá sarando ainda. Não é, gente, tá? Eu sei que não é. Tá? Então, eu observo muito essa parte. Quando a gente vê. É que em volta do olhinho dele, ó. Deixa eu mostrar aqui. Em volta do olhinho dele tá meio azulado. E aqui também tá, ó. O bumbum dele tá meio azulado. Ele está com uma infecção intestinal, tá? Então, isso daí dá febre. Isso dá um mal-estar na ave. E, às vezes, você perde a ave e você não sabe nem o que que ela tem, tá? Então, a gente tem que administrar o Ricker Call. Mesmo que você já fiz aquele procedimento ali nos primeiros dias de vida, né? Ah, Marlene, mas quantos dias que eu posso fazer tudo novamente? Gente, com 15 dias ou com 20 dias. Assim que você ver que tiver necessidade. Tá? Então, ó. Isso aqui é muito bom a gente observar. Ele não tá muito bem. Eu percebi já que ele não tá muito bem. Tá? Então, é um pintinho que eu tenho que pegar ele. Geralmente, eu faço isso, gente. A hora que eu venho tratar, eu já coloco o remédio na bolsa da minha camisa, né? Que eu uso de camisa de mão com preta pra vir mexer com eles. E aqueles que eu observo que não tá bem, eu já pego e já dou uma gotinha de remédio. Seja uma gotinha de repercol ou seja uma gotinha de estimetria. Ou eu já administro os dois, tá? Nesses que eu percebo que já não tá bem. Então, você não precisa de esperar o tanto de dias necessário ali. Ah, é 15 dias, é 10 dias, é 20 dias. Assim que você ver que a ave não estiver bem, você já pode administrar novamente. Você não pode fazer isso, assim, vários dias seguidos ou colocar na água. Vários dias seguidos o repercol, porque ele dá anemia na água. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mais um aqui que eu peguei. Ó. O olhinho dele tá bem ajulado aqui, ó. Que eu estou dando pra vocês verem. Tá bem azuladinho. Tá? E ó, pra vocês verem aqui, ó. Não sei se eu tô mostrando direito, gente. Ó. Tá bem azuladinho. Ah, mas você vai falar que é porque... É a mesma coisa, né? Não sara o embiguinho. Não é. Aqui tá sujo de cocô, tá, gente? Tá sujo de cocô. Ó. Isso daqui, ó, é uma infecção intestinal. Então, eu vou cuidando, como eu falei pra vocês, e ele sara. Daqui uns 3, 4 dias, ele já não tem mais isso daqui. Tá? Então, eu tô cuidando. De manhã, eu pego o meu remedinho e já venho. Vejo algum que já tá dessa forma e já dou uma gotinha de cada... Uma gotinha de repercol e uma gotinha de estimetria. Ó. Ele tá se alimentando. Ele tá com o papinho cheio, ó. O papinho dele tá bem cheio, tá? Então, é isso daí, ó. Tem que cuidar, gente. Porque se deixar eles ficarem doentes, muito ruim. Ou a gente perde a ave, ou o desenvolvimento dele atrasa muito, né? Então, quanto mais cedo a gente cuidar... Olha o olhinho dele, ó. Quanto mais cedo a gente cuidar, mais rápido, né? Ele vai vir, aí o resultado, né? Ele vai melhorar e ele não vai sentir, não vai ter atraso no crescimento. Eu queria mostrar pra vocês. Olha aí que lindeza que tá. Não tem nem um mês ainda, gente. Eles vão fazer um mês no final da semana. 28, 29, 30. Acho que quinta ou sexta-feira ainda que eles vão fazer um mês. Vai ter uma gracinha. Aqui, ó. Eu trouxe eles pra cá, gente. A baia é um pouco maior, né? Olha pra vocês verem. Aqui tem mais de 90 franguinhos. Olha pra vocês, eles foram aqueles, gente, que eu mostrei pra vocês levando lá pra baia lá em cima, né? Onde eu mostrei agora mesmo aqueles ali, tá? Então, esse daqui tá com 30 e... Eu acredito que é 32 dias. Olha que lindo que estão, gente. Eu acredito que eu vou abrir a tela ali, ó. Aqui são duas baias, né? Então, eu acredito que eu vou abrir a tela ali, gente, pra eles ficarem nas duas baias. Porque eles vão crescendo e essa baia aqui acaba ficando pequena pra eles, né? Vai estar muito lindinhos, ó. Falei que eu ia mostrar pra vocês, pra vocês verem o desenvolvimento. Então, esses cuidados aí que eu tenho, que eu faço com eles, gente, de estar todo dia observando. Então, isso aí é muito importante, tá? Isso aí é muito importante para o desenvolvimento, né? Ver que tem necessidade de... Às vezes, um ou dois, né? Que tem necessidade de estar cuidando. Nem é necessário separar. Nem é necessário separar. Dá um medicamento, a não ser que for muitos de uma vez, né? Mas um ou dois ou três que você vê que já não tá muito bom. Tá se alimentando, tá animadinho. Mas você já percebeu, como eu mostrei ali, você já percebeu que ele não tá legal. Já pega ele, já medica ele, né? Dá um hipercol pra já ir combatendo em verme e bactérias. E já, se necessário for também, um antibiótico que já vai aí ajudar a combater algum tipo de infecção que tá começando a chegar aí na tua ave. E esse processo você faz aí uns dois, três dias, gente. Aí você percebe que a ave já tá bem, já é o suficiente, tá bom? Então, é isso daí. Mostrando pra vocês aqui o desenvolvimento, pra vocês verem como que não tem, assim, tanto segredo, né? É muita observação, um cuidado essencial aí, né? Ver se tá tudo certinho. Olha aí pra vocês verem que lindo que tá. Tem uns pintinhos aí bem robustos mesmo. Ó, tá ali ainda. Aqui tá minhas coisas de pendurar, gente. Eu tenho que pendurar aqui a água deles, a ração. Não pendurei ainda. Ó, pra vocês verem. Eu coloco a ração com a quirera e olha aí. Eles... A ração, ó. Como é a ração, a quirera fica, mas eles vai consumindo. Vocês veem, a quirerinha tá aí, ó. Tá? E aqui tem mais, ó. Eu tratei de manhã, né? Como eu falei pra vocês, é umas 11 horas agora. E aqui tá cheia. Aqui tem bastante ração e a ração vai descendo aí pra eles. Então, é isso daí. Ó, Marlene, que idade que eles começam a empunharar que pode tirar a caixa ou pode tirar a lâmpada? Não tem idade, gente. Vocês tem que ver aí. Eles ficam muito dengoso, né? Quando a gente coloca uma caixa grande ali. Às vezes eu já trago com o paninho ali que eles estavam. Olha ali, ó. Depois, dependendo do pano, a gente pega e já descarta. Já joga fora, né, gente? Quando eu trago assim pra baia, depois eu deixo ali e depois eu já jogo fora. E não tem... Depende muito do clima. Não tem idade, não tem tanto de dias. Não tem, gente. Tudo vai depender do clima, vai depender do lugar onde eles estão, né? Pra deixar a lâmpada ou tirar a caixa, tirar a lâmpada, tirar a caixa, né? Daqui uns dias já começam a empuleirar aqui, que já estão no tamanho também, né? E tá empuleirando. Estão bem empenadinhos. E aqui da minha região tá muito quente, gente. O sol tá... É, um sol pra cada um aqui. Tá muito quente. Ó, pra vocês verem como que é quente, gente. Ainda não tá no meio do dia. E olha lá. Eles são de biquinho aberto, ó. Eles são de biquinho aberto ali, ó. Se espalhando, esparramando ali no chão, ó. Olha aí. Tá uma gracinha. Tá uma gracinha. E aí, ó. Tá uma gracinha. Tá uma gracinha. Se inscreva no canal.